As duas vacinas contra a Covid-19 disponíveis no Brasil precisam de duas doses para garantir a eficácia da imunização contra a doença. E é preciso obedecer o prazo indicado pelos fabricantes para aplicação dessas doses. Mas o que acontece quando essa norma não é cumprida? Quem explica é o doutor Luiz Carlos Coelho. Nós vamos estar ao longo do ano trabalhando com vacinas diferentes. E essas vacinas diferentes, cada qual passou por fase 3 e por indicações de estudo clínico, em que demonstra períodos em que a segunda dose deva ser feita. Nós temos também a vacina que é monodose, que não precisa de reforço, que a gente ainda não tem disponível, mas que há uma tendência de se ter. Então, por exemplo, a Coronavac, que foi a primeira que nós aplicamos e essa segunda dose está sendo feita da Coronavac, que foi aquelas 1.675 doses que se aplicou a primeira. Então, ela tem de 14 a 28 dias para se aplicar a segunda dose. A gente tem esse intervalo de tempo. Algumas questões a gente ainda vai conhecer, né? Como é um insumo novo, foi feito para uso emergencial, então tem-se tentado garantir que aquele que foi vacinado na primeira dose, ele cumpra dentro desse cronograma de 15 a 28 dias a aplicação da sua segunda dose. De acordo com o painel vacinômetro, já foram aplicadas 3.062 doses em Varginha. O primeiro a receber a segunda dose foi um senhor de 111 anos, que é o morador mais idoso do lar São Vicente de Paulo.